Seja muito bem-vindo ao Alain Recomenda. Bom, essa linha editorial aqui é uma linha editorial que a gente faz com os equipamentos no cenário para que ela possa acender a curiosidade da galera de entender como é que funciona o provedor regional. Vamos lá, o que a gente tem aí no nosso roteiro para a gente falar hoje? Vamos começar pela tua maior pergunta, tua maior ligama. Quanto custa montar um provedor de internet? Quanto custa montar um provedor? Depende de fatores, não tem uma resposta exata. Depende de fatores assim. Qual é o provedor que você vai montar? Grande, pequeno, mais ou menos? E eu costumo dizer o seguinte, você não monta a casa dos seus sonhos. Você monta a casa do seu orçamento. A casa do dinheiro que você tem no seu bolso. Provedor é a mesma coisa. Você vai montar o provedor que você tem grana. Se você tem 10 mil para montar um provedor, vai montar um provedor de 10 mil. Se você tem 20, vai montar um provedor de 20 mil. Se você tem 50 mil, você vai montar um provedor de 50 mil. Quanto custa montar um provedor? Até no curso, a galera às vezes pede. Ah, lá no curso tem uma planilha? Tem uma planilha. Tem lá uma planilha que você pode preencher tudo para saber o quanto você vai gastar. Essa planilha vem preenchida? Não. Ela vem com material. Você vai marcar quais são os materiais que você vai usar. E você vai ter que correr atrás do preço e preencher. Porque o preço varia. Pode ser um preço hoje, pode ser um preço depois. Porque o dólar varia bastante. O dólar varia. Você pode estar assistindo esse vídeo agora. Custa tanto, custa mais ou menos. Agora, hoje, no dia 15 de março de 2021, se você montar um provedor, um modelo robusto, um aluno meu montou na Bahia, ele gastou 18 mil. No modelo robusto. Eu tenho outro aluno que montou todo o conectorizado, sem máquina de fusão, ele gastou 8 mil reais. Essa é a resposta para a pergunta. Chutando, é um chute. Provavelmente, tem gente que monta um provedor sem máquina de fusão, outra coisa. Precisa comprar uma máquina de fusão logo de cara? Não. Não precisa e eu não sugiro que você compre. Então, cliente... Por que eu não sugiro que você compre? Porque esse dinheiro vai ficar empacado, você vai usar poucas vezes. Você vai usar a máquina de fusão uma vez para montar a rede, depois a máquina vai ficar parada. A partir de quanto, quando você deve comprar a máquina de fusão? A partir dos 5 quilômetros de fibra, 10 quilômetros de fibra. Eu vou falar uma coisa engraçada. Tem aquele provedor que era meu cliente, né? Ele comprou a máquina de fusão. Ele montou a rede, o João Marquinhosão... É. Montou o provedor todo. Ele comprou a máquina de fusão, montou o provedor todo e... Agora ele empresta mais a máquina do que usa. Ele poderia ter terceirizado no início a mão de obra e ter economizado o dinheiro daquela máquina. No final de tudo, Alain, não é porque ele estava montando a rede, mas cara, não comprou uma fusão, eu te empresto, monta tua rede, te ajudo montar. Porque a rede dele era pequena, a rede de 2 quilômetros. 12 caixas. Nem 12. 16 caixas. 16 caixas. Aí comprou a máquina pra fazer 16 caixas. Coisas que tem dinheiro sobrando, né? Exatamente. Então, ela gastou dinheiro pra caralho e tá lá, prestando a mesma pros outros. Então, isso é uma sacada. Você que está montando um provedor de internet agora, você não precisa comprar a máquina de fusão. Não compre máquina de fusão no início. Espere ter um provedor grande pra você comprar uma máquina de fusão. E vamos falar outra pergunta. E vamos ver esse mesmo cliente. Precisa comprar carro logo de início? Ele não tinha carro. Ele tinha máquina de fusão, mas não tinha carro. Ah, ele tinha máquina, mas não tinha carro, né? E não precisa ter carro, gente. Eu comecei sem ter carro também, porque foi uma das internet. É, se o dono do provedor vai montar o provedor naquele bairro onde ele mora, onde ele trabalha, ele não precisa de carro. Ele vai carregar a escada nas costas. Eu trabalhava onde ele não morava, mas eu peguei um cliente e falei, posso deixar uma escada aqui? Deixar uma escada lá e resolver o problema. Entendeu? Então, com força e vontade, né? Engraçado que eu tinha, na época, um provedor num determinado local. Você sabe o que a gente fez? A gente arrumou a casa do morador, a gente dava internet pro morador de graça, de cortesia, e a gente guardava a escada na casa do morador. Quando o meu técnico ia lá fazer manutenção, ele, na empresa, ele pegava um Uber. Ele pegava o Uber e ia até um local onde a gente tinha a rede residencial, porque a sede da empresa pra esse local ficava a uns 15 quilômetros de distância, ou meia hora de trânsito. Aí, a gente ficou determinado. Ele não ia de carro. Ele botava a mochila nas costas, com todas as ferramentas, power meter, material, chegava lá na casa da mulher e pegava a escada, trabalhava e depois guardava a escada. Quando ele acabava o serviço, ele pediu o Uber de volta. Ele pediu perfeitamente, gente. Não precisa ter carro. Cara, eu lembrei disso agora. Não precisa ter carro. Eu tive uma fase aí que eu fiquei sem carro, né? E eu fiz isso. Eu ia de mototáxi, ia de Uber, pro bairro. Chegava lá e ficava trabalhando no bairro, sem problema nenhum. Carregando a escada. Você que está começando, não se preocupe, porque carro não é um problema no início. E vamos voltar ao investimento. Você falou aí que vamos montar um provedor com 20 mil reais. Vamos botar um exemplo de 20 mil reais aqui. O cara vai montar... Chutado, né? Mais ou menos, né? Porque não adianta você se prender a esse vídeo. Pode ser que seja um pouquinho mais, pode ser que seja um pouquinho menos. Mas na fase de 2 mil. Tá, e aí? 20 mil. 20 mil, perdão. Sim. Quanto tempo esse dinheiro retorna? O dinheiro pra retornar, ele depende de alguns fatores, como o quanto que você vendeu na rede. A taxa de penetração. A taxa de penetração. Você vendeu a rede toda? Você vendeu metade da rede? Você vendeu 10% da rede? 20% da rede? 30% da rede? Se você tem uma taxa de penetração de 30%, eu já digo que você tem uma boa taxa. Né? Sim. Uma boa taxa. Pô, vendeu, botou uma rede. De 100, vendeu 30. Não tá ruim? Não. Não tá ruim. Pra telecom, não tá ruim. Pro atual cenário de competição, não tá ruim. Eu digo que o prazo de retorno, ele tem que variar entre 4 a 7 meses. Se ele passa disso, tem algo errado. Tem algo errado. E, uma outra pergunta, ele tem que montar uma empresa logo de início, no CNPJ? Olha, eu recomendo que ele tenha, sim, que abrir uma empresa logo de início, não por conta da empresa, mas por conta da licença da Anatel. Porque se você montar um provedor sem a licença da Anatel, é crime, você pode ser preso, e é um problema com a polícia. E resolver esse problema com a polícia é muito mais caro. Envolve advogado, se você for preso tem que pagar a fiança pra sair. Então, assim, pra montar um provedor, o único gasto que não dá pra economizar é o da abertura da empresa e tirar a licença da Anatel é gratuito. Gratuito. O provedor quando tá começando, precisa ter um contador? Contador? Isso. Olha, precisa, sim, porque o Brasil tem umas burocracias que, quando você abre uma empresa, você tem que estar informando mensalmente pro governo, ou a cada três meses, o chamado obrigações acessórias. E aí, o que acontece? Tem que ter um contador pra fazer isso, sim. Se você não tiver, você pode acabar deixando de enviar alguma informação, e isso acarreta a multa. Sim. Então, sim, tem que ter um contador. E ele precisa também ter um pós-autóloga? Pós-autóloga eu não vejo necessidade no início. Se você tá montando o provador agora, você vai fazer o pós-autóloga agora, eu não vejo necessidade. Eu acho que você mesmo poderia fazer o pós-autóloga. No curso Milionário da Telecom, eu ensino você a montar o... você mesmo fazer o pós-autóloga. Sim. Ah, não, mas ainda assim eu quero gastar dinheiro com isso. Não, aí é uma decisão sua. Ela manda uma pergunta aqui interessante. Ela manda um provador que tá abrindo o provador agora, do zero e tal. Ele precisa ter um capital de giro bom pra abrir o provador? Eu acho o seguinte, o capital de giro depende conforme o prazo de retorno que você tem na sua rede. Porque o que acontece? Toda instalação que você faz, ela tem um custo. O kit assinante, ele tem um custo. Então vamos supor que esse kit assinante esteja variando na casa dos 300 reais. Só que esse kit assinante, ele vai variar o custo, vai variar conforme cada provedor. Tem provedor, por exemplo, aquele... Teve um aluno que eu liguei e falei, cara, teu custo de assinante não deve ser esse. Ele, não, meu custo de assinante é cento e tanto. Falei, cento e setenta, só isso? Ele, é só isso. Ah, eu comprei um N1 no AliExpress por 50 reais. Então meu custo de assinante é barato. Falei, ah, então... Então assim, como o custo de assinante vai variar, tem provedor que cobra instalação, tem provedor que não cobra instalação, e isso vai formar o teu capital de giro. Pra formar o teu capital de giro, você precisa ter um capital de giro maior ou menor. Isso tem impacto pra você. Vamos fazer outra pergunta aqui pra quem tá aqui no comercial no ramo. O dono progredor ganhou uns 5 mil reais por mês. Quantos clientes mais ou menos ele deveria ter? Ele falou como é que é calcular, porque eu não sei calcular de cabeça. 5 mil dividido por 90 reais, ele tem que ter 55 clientes. Bem fácil isso, né? Sim. Se a mensalidade for 90, quanto? Ah, mas eu tô num lugar muito pobre, a mensalidade não é isso. 5 mil dividido por 60 reais, 83 clientes. Gente, 50 assinantes não é nada. Mas pra ele colocar no bolso 5 mil reais? Ah, boa pergunta. Muita... No início... No início, o provedor tem muito lucro. Por quê? Porque ele não tem funcionário, geralmente é ele e a esposa dele que atende. Então assim, se ele estiver faturando uns 10 mil, 12 mil, ele vai estar pagando o link dedicado e botando 5 mil no bolso. Fácil. Fácil, fácil. Ou até mais. Ou até mais, né? Sim. Então, faturar 10 mil. E pra faturar 10 mil, vou calcular aqui pra você. 10 mil dividido por 90, 111 clientes. 111 clientes é um bairrozinho ridículo. Fácil. Um bairrozinho do interior fácil. Fácil. Vamos fazer outra pergunta agora, lá. Vamos falar. Qual o maior erro, falando de subir dinheiro financeiro, que o provedor pode cometer no início? O maior erro financeiro que a maioria dos provedores cometem no início é gastar dinheiro desnecessariamente, superdimensionando a rede. Eles começam comprando uma OLT Gepom, porque alguém indicou, e contratam um projetista com uma porrada de cabo grande. É o principal erro que todo provedor comete. Todo provedor comete erro financeiro. Então, o que acontece? Você tem um projeto onde 80% do que você gasta de dinheiro é material, a facilidade de você errar, comprando uma... E não é só a questão da OLT, não. Outros erros também são cometidos. A facilidade que o provedor tem em cometer erro, comprando coisas que não usa, é muito grande. Você vê o caso desse teu cliente aí, que montou um provedorzinho, ele tinha quantos assinantes na época? 110. Ele tinha 110 assinantes. Estagnado. Vezes 9. Está estagnado? Ele fatura 10 mil por mês e comprou uma máquina de fusão. Comprou uma máquina de fusão, comprou uma OLTG PON, oito portas. Você já está citando os vários erros que ele cometeu, né? Uma máquina de fusão, OLTG PON, oito portas. Ele não viu a cor do dinheiro de volta ainda. Não viu, não viu. Ele ainda não viu. Ele está esperando ver. Ele nesse mesmo, a 100 e pouco cliente, porque ele não foi aluno do Minas Gerais Telecom, ele gastou 100 mil reais nesse investimento todo. Ele gastou 100 mil em tudo, né? Para ter 110 assinantes. E com 20 mil reais a gente não... A gente tem... Com 20 de conta a gente teria... A mesma quantidade de... A mesma quantidade de cliente que ele... E não teria gastado essa grana toda, não estaria penando para ver. O dinheiro que ele ganhou suado, botando numa operação que ele não tem lucro. Isso tudo porque ele não fez o custo do Minas Gerais Telecom. Sim. E olha que eu cheguei no proveitor dele, já com muita coisa comprada. E teve algumas coisas que ele não conseguia alterar, ele estava comprando a CCR 1036. Eu falei, não, não precisa, eu compro uma 4011 que vai te entender. Ainda se segurei a coisa que ele não tem ideia. Senão ele ia gastar mais dinheiro ainda. Isso tudo o quê? Impulsionado por conteúdo gratuito ou consultores? Consultores. Consultores. Tudo consultores. Entendeu? Então o consultor, ele ferra a vida do dono do proveedor. Ele quer fazer uma parada que ele vai usar para sempre. Não existe nada para sempre, gente. Entendeu? Igual esse OTDR aqui. Eu comprei os dois OTDRs. Esse custou mil e poucos reais no AliExpress. Esse aqui eu comprei, custou nove mil reais. Gente, esse aqui faz a mesma coisa que o Mota. Eu estou apaixonado nesse OTDR aqui, gente. Faz a mesma coisa. Faz mais coisa. Faz mais coisa do que aquele. Proveedor regional, basta ter esse para roubar o pimento. E não é pouca coisa que faz mais, não. Bastante coisa. E tem... Pão emite, fonte de luz. Esse aqui não tem. Testador de cabo de rede. Esse aqui também não tem. Aquele negocinho de detectar cabo. Ele é um bicho. Esse OTDRzinho aqui é um bicho. E custou mil e menos para o outro. Então assim, se você for na onda de tudo quanto é consultor, você vai se tal mal. A única coisa que esse aqui tem, que esse aqui não tem, é uma tela touchscreen. Literalmente. Aqui, senti falta do touchscreen. Mas aí, que é tão pequeno, né? Que eu estou escrito para aqui também. Eu já aprendi a lidar bem com esses botões. Eu me embolei um pouquinho, mas é fácil de adaptar. É, outra coisa. O cara está querendo montar um provedorzinho. Não tem a grana. Você acha uma boa ele pegar uma empréstia para montar um provedor? Olha, eu acho o seguinte. Se você está montando o seu provedor com toda a orientação, você está no curso Milionários da Telecom, você fez o relatório de análise de concorrentes, você fez o projeto de rede técnico, né? Que eu exijo que você faça. Você tem a validação do professor. Você fez o projeto financeiro. O que é o projeto financeiro? Quantos clientes eu vou ganhar? Quanto eu vou gastar? E em quanto tempo o dinheiro volta? Se você está com tudo isso em mãos, e validou essas informações com o professor, que no caso sou eu, que eu valido essas informações com meus alunos, sim, eu acho que vale a pena pelo empréstimo. Vale a pena pelo empréstimo. Aliás, você tem que se acostumar, porque empréstimo faz parte da vida de provedor o tempo inteiro. E vou fazer outra pergunta. Quem tem pouquíssima grana, não consegue pegar dinheiro emprestado, mas tem muita boa vontade de... Você acha que vale a pena montar um cabo de rede? Ah, acho que vale a pena. Se você tem muita boa vontade. Às vezes tem cara, cara, que é técnico da Vivo. O cara não aguenta mais trabalhar na Vivo. Vivo, modo de dizer, né? O cara é técnico de uma grande operadora. É porque é Vivo, porque eu lembrei, porque eu tenho um aluno que falou isso pra mim. Alô, eu sou o técnico da Vivo, eu quero montar meu provedor. Eu estou sonhando com isso. O cara sonha com isso. Cara, quem é técnico e quer ser técnico, e está satisfeito com isso, está satisfeito com o seu trabalho, está tudo bem. Agora, tem gente que sonha em ter seu próprio negócio. E eu estou aqui pra ajudar você que tem esse sonho. Tem gente que está querendo ter mais coisa. O cara quer ter mais coisa, quer conquistar mais coisa. Ele quer empreender. Ele não quer estar no emprego. Ele quer empreender. É uma coisa que tem gente que tem isso. Então, tem gente que não tem isso. E se ele tem essa boa vontade, ele tem essa boa vontade, cara, monta no cabo de rede. E não tem grana, que é a tua pergunta. Monta sim no cabo de rede. Abre uma empresa, tira a licença da Anatel, a dispensa de autorização, e cabo na rua, meu camarada. R$2.000, tu está com todo o provedorzinho. Exatamente. Sem deboche, sem haters. Com R$2.000, tu está com o teu provedor. Ali atrás, a placa aqui da... A placa da Tio Flex aqui atrás. E a gente fala, a tecnologia... Eu vejo que tem casos, não é uma coisa normal de acontecer, mas já vi casos de cliente de fibra voltar para o cabo de rede. Já viu? Já vi. Alguns provedores, não foi uma vez só não. Porque o provedor de fibra não atende bem. Aliás, você viu aquela notícia que eu mandei para você? Eu mandei no grupo? Você não viu. Acho que eu não vi. Saiu uma pesquisa geral da Anatel. Ah, eu vi. Tu viu? Que a Anatel viu que o serviço que mais reclamam dos usuários no Brasil é o banda larga fixa. Então, meu camarada, tem um mundo de oportunidades para você poder ganhar dinheiro. Você não ganha se você não quiser. Quem não está, né? Como é que é? Se você não está na corrida do ouro da fibra... É que... Tem algum profissional que falou isso. Acho que foi o... O cara da Capital Z. É. Ele falou, existe uma corrida do ouro. Exatamente. A corrida do ouro pela fibra. Quem planta fibra mais rápido? Não é Capital Z. É Capital. Capital. É Capital, né? É. O pessoal gosta de botar inglês nas coisas, né? Sim, sim. E vamos falar outra coisa que tem uma polêmicazinha nisso aí. Tem gente que fala que é contra fazer a instalação grátis. Tem gente que fala que é a favor. E qual você acha melhor a estratégia de vendas de um provedor internet? Vamos lá. Para começar, não existe instalação grátis. Alguém paga a conta. Não tem almoço grátis. Alguém paga essa conta. O que você pode fazer é o seguinte. Você está dando a instalação grátis para o cliente. O dono do provedor está pagando do bolso dele. Quando ele faz isso, ele só está aumentando o prazo de retorno do contrato dele. Só que você que é provedor, que está me assistindo, você sabe muito bem fazer isso. Só que você tem que saber muito bem o teu custo de instalação. E outro detalhe, existe uma pequena pegadinha que alguns provedores fazem. Você pode fazer no teu, eu sugiro até que faça. Instalação grátis, só que a mensalidade é adiantada. E você não propagandeia que a mensalidade é adiantada. A mensalidade adiantada, você fica no sapatinho. Então, na hora de fechar o contrato, olha, senhor, o técnico está indo aí fazer a instalação, ela é grátis. Só que a mensalidade é adiantada. É a mensalidade de 90 conto. Então, aquele custo de instalação, vamos supor, se foi de 200 reais, e a mensalidade é de 90, ele amortizou esse custo com os 90 de entrada da mensalidade. Então, a mensalidade adiantada, ele acabou ficando com um custo só de 110, que ele vai amortizar num contrato fidelizado. Então, quem sabe muito bem jogar esse jogo, começa a se dar bem no jogo. Só aumenta o prazo de retorno, não faz diferença, né? Só aumenta o prazo de retorno. Se você sabe lidar com juros e prazo de retorno, você está bem na jogada. Uma outra pergunta, vejo provedores que estão investindo bem em lojas. Você acha que o provedor tem loja? Loja física pra vender. Você acha que é uma coisa necessária? Tem provedores o quê? Investindo em loja física pra vender. Tem provedor que investe numa loja física pra vender as mensalidades. Isso. Olha, eu acho pessoalmente, o seguinte, vamos voltar, tudo volta a essa calculadora aqui. Não, agora é fácil, dinheiro é calculadora. É, eu acho o seguinte, vamos supor, você ter uma loja é um ponto de referência, é um ponto de referência. Porém, se você faz uma propaganda com visual merchandising, faz mais, chama mais atenção do que uma loja. eu vejo uma loja, eu vejo uma loja, só uma coisa, ponto pra cliente querer pagar a internet. Tudo bem, calma que a gente precisa tirar essas duas dúvidas das pessoas. Primeiro, você está numa determinada região. essa região, ela tem um máximo de mercado. O que é um máximo de mercado? Eu diria assim, vamos supor que tenha dois mil domicílios ali, tem três provedores atuando, você é o quarto provedor. Aí você entra novo, você faz propaganda, 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 propaganda. Aí você instala todo mundo que está insatisfeito, toma do concorrente o que teve que tomar, e depois acabou. Não tem muito novo pra surgir. Não vai surgir muita gente nova. Aí o que acontece? Você vai lá e implanta uma loja. Você acha que essa loja é o que vai fazer gente nova entrar? Não vai. Então, o único motivo de você ter uma loja é o quê? É você receber dinheiro da mensalidade, é sonegando impostos. Então você tem que fazer um cálculo, se o quanto você só nega de imposto, eu não estou aqui fazendo propaganda de sonegar imposto, porque é até crime fazer isso. Só que você tem que saber, fazer essa conta, o quanto você só nega de imposto, bate os custos daquela loja, o quanto você faz de vendas a mais, só pelo fato de ter aquela loja, justifica aluguel funcionário, ar-condicionado, energia elétrica, com aquilo tudo. Então você tem que fazer essa avaliação. eu pessoalmente acho o merchandising de vendas móvel melhor. Porque um dia tu está em um canto, um dia tu está em outro. Ali a gente comprou aquele negocinho ali que a galera não está vendo, né? Que aquele ali é ótimo, tu bota onde você quiser. É, o que acontece? Não vai para a gente deixar um dia na feira, outro dia na praça, outro dia na feira, outro dia na feira, na praça. E o melhor, se você bota um dia todo lá e não vendeu nada, você volta com o resultado. Pô, Alan, nos custou, sei lá, ficar o dia todo lá. 300 conto, não vendemos nada. Mesmo. O que mais estamos no roteiro? É, quem também precisa alugar um escritório no início? Você recomendaria... Olha, se você está começando um provedor do zero, aquele raizinho, com pouco dinheiro, 20, 30, 40 mil, eu não vejo motivo para alugar o escritório no início, não. Se você vai fazer isso, vai fazer besteira. Ah, Alan, pô, mas agora o meu provedor cresceu, tem funcionária, secretária. Aí, tudo bem, é outra história. Aí, é outra história. E vamos falar outro erro que também o provedor comete muito. Nota fiscal, que é notificado de feira do provedor da internet, a gente vê muito esse erro. Qual é esse erro que o provedor comete com a nota fiscal? A maioria dos provedores emite a nota fiscal de prestação de serviço, porque o contador não entende de telecom. Aí, o contador não entende de telecom, ele emite a nota fiscal de serviço, igual eu fiz esse erro por um bom tempo, até você descobrir caramba, a nota fiscal não é essa, tem que emitir outra. Já pagou o imposto da outra. Já pagou o imposto da outra e a prefeitura não devolve. E, vamos lá, quanto tempo eu consigo ver grana nesses provedores que eu estou montando agora? Como assim? Quanto tempo que eu consigo ver o dinheiro entrando assim? Bom, o dinheiro vai entrar no início, logo de cara. Em quanto tempo ele se paga, depende dos fatores, de quanto você gastou e o de quanto você vendeu. Depende da taxa de penetração de cada projeto que você fez. Sim. E vamos falar de taxa de retorno, né? Tem um empreendedor que é muito raiz, não contrata ninguém, mas qual seria o melhor momento para o cara contratar uma ajudante para ele? Olha, eu acho o seguinte, quando você tiver, vamos supor que quem está nos assistindo, porque também tem vários perfis de empresário, né? Eu tenho... Existe aquele empresário que é de terno e gravata, né? Que só quer saber de... É o Nutella, né? Que só quer saber de número, de planilha, né? Se você é esse tipo de investidor que não vai para a rua fazer nada, aí, meu camarada, você vai demorar a ver o prazo de retorno. Só que a sua pergunta não é essa, é quando contratar alguém. Se você é o dono de provedor, que você mesmo vai botar a escada nas costas, você mesmo vai instalar seus clientes e montar o provedor e dar atendimento, eu acho que quando você chega a mais de três reparos ou dois reparos por dia, já é o momento de ter um ajudante. Porque, por exemplo, todo dia você fazer um reparo, tudo bem. Agora, dois reparos por dia o próprio dono fazer já não acho legal. Já é o momento de você ter um ajudante, por quê? Para a sua cabeça ficar livre para poder tocar outras coisas. Sim, eu até falo isso brincando, porque eu, no caso desse, eu comecei a subir, trabalhar mesmo sozinho. Só que eu deixei uma hora que não consegui. Por exemplo, quando ele parava, o cabo arrebentava, era o telefone tocando, eu fui consertando fibra. Não aguentou mais? Não aguentou. Não tem como lidar com isso, é meio completo. Mas, tudo é o momento, né? Quem está sem grana, tem só o momento de fazer o seu trabalho. Mas acho que assim, mais de dois ou três reparos por dia, já é o momento de ter um ajudante. Se você tem a sua esposa trabalhando com você no administrativo, atendimento a cliente, já acho bacana. Ah, você não tem uma esposa que te ajuda. Aí é bom ter uma secretária, que também não dá para subir, acho bacana ao mesmo tempo. Agora, 50, 80 clientes, o próprio dono do provedor, tem uns donos do provedor aí que eu estou andando do lado no Secre Telecom. Entendeu? Tem uns donos aí que fazem isso. Tem que se virar, meu camarada. Não pode ficar parado. É, pô. Não vai ser indita. É, pera, vamos falar um pouquinho de Anatel. Você acha que um provedor pode ser fiscalizado pela Anatel e quais são os erros que ele pode ter no provedor? Vamos lá, é muito difícil um provedor ser fiscalizado pela Anatel de forma natural. Só quando tem denúncia, né? Só quando tem denúncia que ela vai te fiscalizar. Em geral, quando alguém denuncia, a Anatel fiscaliza aquela região toda e também fiscaliza quem denunciou caso essa pessoa se apresente. Interessante. Sempre isso. Vamos supor, por exemplo, você é um determinado competidor numa região e tu vai lá e denuncia o concorrente. E aí você identifica, não, aqui é empresa tal e tem um concorrente aqui me prejudicando, eu quero denunciar ele porque ele não tem licença da Anatel, ele não está agindo corretamente. é fato a Anatel vai fiscalizar os dois. Sempre. Por ali. Então não taca pedra no... Como é que é? É no telhado de vidro dos outros. Não taca pedra no telhado do vizinho porque o teu também é de vidro. E eu também posso ser fiscalizado pelo CRT? Pode ser fiscalizado pelo CRT ou CREA. Porém, também, de forma natural, é dificílimo ou nunca será fiscalizado. Sempre de forma acionada. Atos, né? Se você tentou cadastrar a sua empresa no CREA ou no CRT e não conseguiu, você vai ser fiscalizado. Se você tentar e não conseguir, você vai ser fiscalizado. Se você for, você cadastrou a sua empresa, aí pode ser que você seja fiscalizado. Se você deu baixa na sua empresa, 100% fiscalizado. 100%. para outra acerto, você pode se ferrar, né? É, mas é aquela faca de dois gumes, né? Tipo assim, pô, então quer dizer que se eu fizer um movimento para me acertar eu posso ser fiscalizado? Sim. Mas será que também vale a pena ficar ilegal não ter o CREA, não ter o CRT? Pode acontecer do concorrente denunciar. Sim. que o concorrente denunciar você pode acabar sendo fiscalizado também. Essa é a questão. E hoje em dia a concorrência é um problema, né? Porque onde você entra tem concorrente. Eu estou aqui ensinando a montar provedor, não. O provedor é fácil. Você assiste, o seu concorrente também assiste meu vídeo. Meu vídeo não é um segredo só seu, né? Não, e aí provedor é meio que uma raça fechada. Eu falo que é um grupo fechado. Sim, um pouco. Que não quer ter concorrente tanto que o Alain tem bastante... Ele é territorialista, né? É territorialista. Falou o nome correto. Todo provedor é territorialista. Muito territorialista. E acaba acontecendo esse movimento mesmo. Ou corta fibra, mas isso é uma pegada mais daqui do Rio. Ou sim, pode ser de receber uma denúncia. Mas sempre tem tudo que vai e volta. É, exatamente. Então assim, até mesmo a fiscalização dos impostos, uma fiscalização da Receita Federal ou da Receita Estadual, que ele é mais provável que aconteça do que da Federal, ela também é feita de forma denunciada, nunca de forma motivada. Sim. Só outra pergunta aqui, olha lá. Estou tentando formular a pergunta aqui. O provedor, ele está começando agora, sem grana, está com 20 mil reais para montar um provedor de vizinho na FIBA. Igual a esse modelo que a gente sugere. isso. Vamos lá para um feijando, porque é obrigatório para tirar o licício da TEL, para o cara não ficar legalizado. Mas ele está se criando para contratar agora um consultor técnico, um responsável técnico para a empresa dele. Você vê algum problema nisso? Olha, eu acho o seguinte, o responsável técnico não é um problema tão sério quanto o da Anatel. Por quê? A Anatel, se você abre um provedor e não tem licença da Anatel, você pode ser preso, você pode parar na delegacia. O policial que faz essa, apura essa denúncia, ele pode abusar de você. E no Brasil é muito comum você ter uma polícia abusiva, principalmente quando você está errado. Você está entendendo? Então, o que acontece? Um CREA ou um CRT, Conselho Regional de Técnicos Industriais ou Conselho Regional de Iaria e Arquitetura, são dois conselhos e você pode estar enquadrado em um ou em outro, depende do seu contrato social, depende de como está escrito o seu contrato social, ele não é uma coisa tão séria quanto a Anatel. Se você, pô, não cumpriu lá o que o CRT pede, que é, por exemplo, um termo de instalação do POP, que é lá uma TRT do POP, aí eu não fiz. O máximo que o conselho vai te fazer é te dar uma carta se tem 30 dias para regularizar. Por quê? Porque o Direito Administrativo ele fala isso. O Direito Administrativo diz que você tem que ter um prazo de aviso. Então o que acontece? Ele não é tão sério. Então eu digo para você, dá para adiar? Dá para adiar um pouco. É um risco possível de se correr. eu correria o risco de montar um provedorzinho sem o responsável técnico. Quando você tiver uma graninha, 50, 100 assinantes, contrata um responsável técnico. Pode contratar o meu trabalho, vai ser um prazer atender você. Ou pode contratar o trabalho de outra pessoa. Agora, é um risco possível de se correr. A licença da Anatel já não é um risco possível de se correr, entendeu? pode dar merda. É crime, né? É crime. É cadeia. É fiança. É polícia. É delegado. Entendeu? É um lugar que você não vai querer estar. E, pô, só quanto é que custa um advogado na delegacia só para ele olhar para a tua cara? Não é 50 quanto. Não tem advogado de 300 reais? Nem de mil. Ainda mais processo criminal, né? Criminal, advogados criminalistas são super caros. Eu sei disso porque o meu pai é advogado, né? Então, assim... É, pô, o seu advogado é criminalista caro. Então, não dá, entendeu? Vamos lá. Vamos fazer um resumo já que está chegando ao final já. Tá. Então, para quem está querendo começar para estar assistindo a gente, né? Querendo montar um provedor, qual o primeiro passo que ele tem que dar? É entrar no milionário da Telecom. É o primeiro passo. Eu não montaria um provedor sem milionários. Engraçado, né? Esse curso, ele serve para mim, Alan, também. Porque tem um monte de coisa que eu montei, botei no curso, as pessoas me perguntam, não lembro, peraí, deixa eu ir lá no curso. Toda hora isso acontece. É, porque, por exemplo, o curso já está um pouquinho no mercado, já está aqui. Já estamos na oitava turma, um ano de funcionamento do curso. Um ano, sim. Mais de 350 anos. Mais de um ano para cá, que começou o curso até hoje, já tem muito material novo, porque toda hora parece uma coisinha nova. A gente vai atualizando, a gente vai atualizando, a gente vai atualizando. Exatamente. Então, o curso nunca para. Compra de material, comercial para provedor, a gente está incrementando, incrementando, incrementando o curso para que o curso fique bem completo mesmo. Sim, sim. E é aquele negócio, você acha, poxa, estou sem grana, vou ter que cobrar o curso e tal. Eu acho que você deveria pensar em todo o conceito que a gente já falou aqui hoje. Primeiro passo, compra o milionário da Telecom. Segundo passo, relatório de análise de concorrente. Terceiro passo, projeto financeiro. Quarto passo, projeto técnico. Quinto passo, validação com o professor. Sexto passo, arrumar a grana. Engraçado, arrumar a grana é a última. E grana é o mais fácil de arrumar. Sim. O que acontece, por exemplo, pode você não jogar dinheiro fora, porque quem monta o provedor hoje, como se tem uns casos aqui hoje já, sem grana, sem conhecimento adequado, joga dinheiro fora, joga com vontade, porque são equipamentos caros. Igual o teu cliente aí, que gastou 100 mil, e tem 111 clientes. E poderia ter gastado 20. 25 mil ele teria montado tudo, sobrando grana, estaria agora tranquilão. Exatamente. E ali no lado, ele gastou 100 mil comprando material do Parabai. Superdimensionou a rede. Comprou a máquina de fusão, não precisa. Comprou o RB muito caro, comprou o LTG POM, gastou muito dinheiro com muita coisa que não usa. Isso aqui é um pouquinho que está no curso, que aprende que, às vezes, quando eu falo do curso, por exemplo, eu falo para você ver que não dá dinheiro com a pós-autórgula, quando dá dinheiro montando rede. Engraçado que o que os alunos falam é que o valor do curso é ridículo. É ridículo. O que você economiza é ridículo. Entendeu? O valor do curso é muito ilusório frente ao que vai se economizar. Entendeu? E o pessoal tem essa... O pessoal vai gastar dinheiro fora, ganhando dinheiro fora. Cara, esquece isso, que realmente vale a pena. Eu sou aqui um provedor, já era provedor antes de comprar o curso, eu fui um aluno do curso. Aí virou nosso... Entrou para a equipe de vez. Gostei tanto do curso que eu virei participar do mundo da equipe. Virei a equipe de vez do milionário da Telecom. Bom, encerramos, né? Encerramos. Pessoal, você que está nos assistindo, muito obrigado. Obrigado a vocês também. E dê like, escreva seu comentário. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.